Hoje, na parte da tarde, a polícia civil recebeu informações anônimas de que havia ocorrido um disparo de arma de fogo na Avenida Luiz de Coimbra, ao lado da Quifrango. Então, formamos a equipe de policiais civis aqui da regional e nos deslocamos até o endereço que tinha sido indicado. No local tinha um jovem de 18 anos, de nome é Adrian, e ao ser abordado ele disse que a companheira dele tinha acabado de sair de casa, carregando uma bolsa. Então, os policiais saíram ao encalço para localizar a companheira do rapaz, que é uma adolescente, e quando a encontraram e a abordaram, ela carregava na bolsa um revólver, calibre 38, municiado. Os policiais, conversando com ela, ainda foram até a casa onde eles estavam morando, e na casa onde o casal morava, também encontraram um simulacro de pistola, muito parecido com o real. E aí todos os dois vieram conduzir à delegacia. E o que vai acontecer com os dois agora, já que a menina é menor de idade? A menina será liberada, porém o seu companheiro, que admitiu ser o proprietário da arma, ter pagado a conta de 5.200 reais no revólver, que teria comprado no estado da Bahia, ele vai ser autuado por posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores. E a menina vai ser levada para o IASIS? Como que vai ser ou não? A menina vai ser liberada, ok? Só que o maior vai ser responsabilizado, além da propriedade da arma, a posse irregular de arma de fogo, pela corrupção de menores. Drogas foram encontradas no local ou não? Apesar de ter informações de que eles estavam praticando tráfico de drogas, nós não encontramos nenhuma droga no local. O menino já tinha passagem pela polícia? Nós acabamos de chegar, então as consultas ainda estão sendo feitas, a Oconense ainda está sendo elaborada. No momento eu não posso dar essa informação. Última pergunta para fecharmos a entrevista. Qual a importância de mais uma abordagem como essa de hoje? No ato da abordagem, o jovem se demonstrou muito violento. E, como se viu, ele estava na posse de uma arma de fogo, de um alto poder. Então, assim, tirar essas armas da rua é sempre importante para a polícia. A gente conta com a colaboração da população, porque essa arma poderia atingir um inocente, poderia atingir uma criança ou qualquer pessoa de bem ali nas imediações.